Seja bem-vindo ao canal. Se gostar, dê um joinha clicando aqui e ajude a crescer nosso canal. No capítulo 060, segunda-feira, 08 de agosto, Aparício insiste que Giovanni aceite trabalhar no grande bazar e o rapaz desconfia de suas intenções. Jéssica descobre que Felipe pretende contratar um ortopedista para Chile e briga com o namorado. Tancinha escuta Apolo dizer a Adriana que deseja viajar logo para esquecê-la. Apolo conversa com Tancinha e se arrepende de ter pedido para viajar. Beto pede a Adriana para agilizar a ida de Apolo para Miami. Giovanni diz a Shirley que vai trabalhar no grande bazar para investigar o desaparecimento de Guido e descobrir quem o incriminou pela explosão do depósito. Adriana avisa a Apolo que ele embarcará no dia seguinte para Miami. Enéas pergunta a Aparício se ele não tem receio de que Rebeca se interesse por Agilson. Shirley ouve quando Adonis mente para Guto sobre sua situação financeira e conclui que o irmão de Apolo é uma farsa. Fedora tenta se jogar pela janela e Lucrécia e Liozinho impedem. No capítulo 061, terça-feira, 09 de agosto, Fedora fica transtornada com o sumiço de Estelinha nas redes sociais e com a perda de seguidores. Adonis oferece beijar Shirley para ela não revelar suas mentiras para a família dele. Carol recebe flores de Murilo. Fedora é levada para uma clínica psiquiátrica. Apolo devolve a casa onde iria morar com Tancinha. Beto perde a conta de um cliente para Henrique. Edu planeja sabotar o rapel de Renan. Tancinha incentiva Francesca e Shirley a irem a festa de despedida de Apolo. Francesca se interessa por Rodrigo. Rebeca fica nervosa ao ver Aparício como garçom em seu jantar com a Gilson. Adonis fica nervoso ao ver o Guto no coquetel de Apolo. Tancinha resolve ir à festa de Apolo. No capítulo 062, quarta-feira, 10 de agosto, Adonis finge estar passando mal. Beto observa a festa de Apolo de longe para garantir que o piloto assine o contrato e fique distante de Tancinha. Penélope ensaia com Leonora como vai contar aos filhos sobre seu namoro com Henrique. Aparício sente ciúmes de Rebeca com a Gilson. Guto paga a consulta médica de Adonis e a dívida que o filho de Nair tem com ele aumenta. Murilo convida Carol para tomar sorvete. Cris comenta com Felipe sobre a possibilidade de reatar o namoro com Murilo. Beto se assusta ao ver Tancinha entrando com Tito na festa de Apolo. Guto desconfia de Adonis e resolve segui-lo. Dinalda pergunta a Rebeca se ela esqueceu o fascineiro, sem perceber que a Gilson está com a arquiteta. Giovanni e Camila se encontram no cinema. Tancinha surpreende Apolo no momento em que ele vai assinar o contrato para correr em Miami. No capítulo 063, quinta-feira, 11 de agosto, Apolo desiste do contrato. Beto se desespera. Enéas chama Giovanni de terrorista no cinema e causa pânico ao redor. Bruina se esconde de Enéas e Camila. Camila fica zangada com Enéas e o deixa sozinho. A Gilson diz a Aparício que Dinalda contou que Rebeca tem um romance com o fascineiro. Aparício instruía Gilson a fazer Rebeca se abrir. Guto dá uma semana para Adonis pagar o que lhe deve. Adonis rouba dinheiro da gaveta de Nair e liga para ela dizendo que a casa foi assaltada. A Gilson conta a Aparício que Rebeca sente desprezo por ele. Penélope e Leonora não deixam Rebeca demitir Dinalda. Francesca se oferece para emprestar a Nair o dinheiro que o suposto ladrão levou. Adonis perde todo o dinheiro que roubou de Nair no jogo. O psiquiatra diz a Aparício que Fedora tem um quadro agudo de dependência virtual. Apolo sugere a Tancinha que os dois se casem na vila. Giovanni aceita a proposta de Aparício para trabalhar no Grande Bazar. No capítulo 064, sexta-feira, 12 de agosto, Aparício fica feliz por Giovanni aceitar o emprego no Grande Bazar. Camila confessa a Arevaldo que ainda gosta de Giovanni. Chile escuta Jéssica falando mal dela para Felipe. Felipe expulsa Jéssica de sua casa. Cris percebe que Carol está apaixonada pelo homem que a salvou do atropelamento, sem saber que se trata de Murilo. Aparício anuncia a contratação de Giovanni no Grande Bazar. Lucrécia fica feliz com a companhia de Camila na sua aula de canto. Penélope diz aos filhos que gostaria de jantar com eles para contar uma novidade. Carmela incentiva Beto a não desistir de Tancinha. Penélope fica preocupada quando a médica de Tamara libera a filha para voltar a correr. Felipe e Chile se animam ao ouvir do médico que o problema da perna pode ser corrigido. Dinamite tenta convencer Leozinho a matar Fedora enquanto ela estiver internada. Giovanni confessa a Bruna que aceitou o emprego para investigar Aparício e provar sua inocência. Francesca se surpreende ao saber que o filho está trabalhando no Grande Bazar. Beto avisa a Henrique que vai jogar sujo para atrapalhar o casamento de Tancinha e Apolo. No capítulo 065, sábado, 13 de agosto, Beto confessa a Henrique que vai armar para Tancinha pegar Apoio no flagra com outra no dia do casamento. Camila é agressiva com a plateia que assiste Lucrécia no concurso de canto. Bruina finge para Giovanni que vai ajudá-lo no Grande Bazar. Rebeca devolve o presente de Aparício. Camila diz a Lucrécia que teme que a Camila do passado volte. Beto conta a Carmela sobre o plano para acabar com o casamento de Tancinha e Apolo. Apolo aceita o serviço de transporte fora do Estado sem saber que foi forjado por Beto. Leozinho não consegue matar Fedora com a ampola que Dinamite lhe deu. Rodrigo arruma uma sala da peripécia para ter aula de dança com Francesca. Apolo e Tamara discutem na pista de corrida. Camila se surpreende ao saber que Giovanni vai trabalhar no Grande Bazar. Tamara conta a Penélope que entrou para uma equipe de corrida. Henrique vai ao jantar para conhecer os filhos de Penélope e se surpreende ao perceber que Beto é um deles. Fonte, haja coração, novela da Rede Globo, resumo dos próximos capítulos. Olá, obrigado por assistir nosso vídeo, resumo e novela. Saiba dos próximos resumos, inscrevendo-se em nosso canal, clicando aqui. De um joinha clicando aqui, e ajude a crescer nosso canal. Compartilhe nosso vídeo nas redes sociais.